Ai, não aguento, gente Que produto fantástico Dois, este aqui e este aqui Que eu vou mostrar com detalhes agora Pra você que tem filho pequeno em casa E se por acaso você já passou dessa fase Já marca o arroba daquela mãe, daquele pai Que eu tenho certeza que eles vão amar esses produtos Que eu vou mostrar, vem aqui Let's find wonderful things Vamos encontrar coisas maravilhosas É uma bolsinha, vem com esse ajustador aqui também É da loja Suncoin Custou 330 yen E eu vou mostrar pra que que ela serve E antes de mostrar os detalhes Dá uma olhadinha só Em japonês chama de Osamposeto Então já dá uma dica pra que que serve São três cartões aqui Duas já com ilustração E com várias coisas escritas E o outro em branco que você mesmo pode escolher Desenhar e escrever Sampo significa passeio Passeio a pé, no parquinho E aqui nesse caso a criança vai marcando Se ela vê um avião, se ela vê um cachorro Se ela viu uma florzinha Se ela viu um carro E vai marcando aqui O que que ela viu no passeio E este aqui é o Hakenshiro Buku Ao abrir o livro Já tem aqui vários adesivos Que é pra colar correspondente Se a criança encontrou uma Gukapu Ela vai pegar lá e colocar aqui Se ela encontrou um Enpitsu Ela vai pegar o adesivo e vai colocar aqui Zubon também vai colocar aqui E vem oito páginas no total E eu achei no Seria Bom, tá aí uma ótima atividade pra fazer aí nessas férias E aí Obrigado.